olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar pessoal um pouco aqui né do nosso rio o rio São Francisco que é rico aí né está tendo aí a sua marca já está tendo aí a quase noventa e o rio São Francisco leva aí né os agricultores aqui do Nordeste a produzir aí né vários rios que que é da irmã e bruxa que dá de me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.